O Jogadores comemoram o título das Américas. Este título, senhoras e senhores, vai ficar marcado eternamente na vida dos jogadores. Todo campeão merece respeito e, nesse caso, ainda mais admiração pela grande conquista. Será que já caiu a ficha de que eles são campeões? A festa é mais do que merecida por aquilo que fizeram no gramado, por tudo que suaram fora dele, por tudo que se concentraram, que se superaram e que venceram de modo brilhante. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa reportagem. Obrigado, boa noite, até a próxima. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa reportagem. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa reportagem. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta reportagem.